De fato, essa questão por parte dessa bandeira levantada pelo Conselho Regional de Farmácia é uma luta longa. Desde 2016, a Defensoria Pública está ao lado do Conselho Regional de Farmácia acompanhando essa questão, ano a ano, audiência pública, audiência pública, e é o quanto é importante essa temática, e ano a ano nós verificamos que, embora existam avanços, esses avanços ainda são insuficientes para nós reduzirmos danos ou eliminarmos completamente as consequências de uma prescrição ilegível. De tal modo que esse debate, esta audiência pública se faz de uma maneira extremamente, ela se mostra extremamente importante para esse contexto de pautarmos aonde estamos e abrirmos, destrincharmos novos avanços, conquistarmos novos elementos para um debate democrático e rumo a esse avanço que o Conselho Regional de Farmácia, Defensoria Pública, Ministério Público, Assembleia, todos nós queremos para a sociedade civil sumato-grossense. Falar sobre a Secretaria de Saúde, o que a gente avançou no último período desde que o doutor Sandro assumiu, a gente inaugurou um novo sistema de saúde na urgência, que está em fase de teste na UPA universitário, que é o sistema Helper, ele foi iniciado no dia 30 de agosto, ele é um sistema que vai permitir que o médico faça a prescrição online e a prescrição de forma eletrônica. Ele começou no universitário e vai ser expandido para as demais unidades de urgência do município e na atenção primária a gente tem o ESUS, que é o PEC ESUS, que já está funcionando desde março de 2020 e que permite a prescrição eletrônica. A gente ainda tem alguns colegas médicos que preferem a prescrição de forma manual, mas a gente está fazendo os termos de orientação para eles assumirem a forma eletrônica da receita, que ela seja impressa, carimbada e assinada, porque ainda o ESUS é um sistema federal, ele ainda não permite a integração com a assinatura digital e avaliação via token, que o nosso sistema que está em teste, o Helper, ele vai permitir já isso. Então a gente está aguardando a atualização do ESUS, ele foi prometido para esse ano ainda e que vai permitir que também na atenção primária, nas nossas 74 portas de atenção primária, seja feita a receita de forma digital que vai direto no celular do paciente. E o Helper também permitirá isso. A gente espera que esses dois sistemas funcionem e que permita que o paciente tenha uma receita integral de forma digital. A gente entende que a prescrição médica é um documento e a gente tenta incutir nos nossos profissionais médicos da importância de um documento de forma legível que protege até mesmo o próprio profissional de uma prescrição mal feita e mal realizada em um medicamento que não foi entendido pelo paciente. O Estado do Mato Grosso do Sul, via Secretaria Estadual de Saúde, está totalmente engajado nessa proposta extremamente pertinente de uma prescrição legível. E quando a gente fala em prescrição legível, não é só do medicamento, é do plano terapêutico total dos nossos pacientes. Nós temos que entender que nós temos uma população com uma curva demográfica populacional de faixa etária mudando. Nós temos muitos pacientes idosos e muitas vezes com déficit visual, dificuldades cognitivas, enfim, processos de envelhecimento normal e que torna muito difícil o entendimento. Já foram colocadas aqui várias situações de inadequações de prescrições que levam a dispensação de forma inadequada, mas também temos outros problemas, como duplicação de medicação, não entendimento de orientações médicas e assim por diante. O desafio realmente é muito grande, porque quando a gente fala em termos de Mato Grosso do Sul, nós temos os nossos 79 municípios e tem municípios que realmente temos dificuldades de acesso a mídias digitais, a capital, Campo Grande, já tem algum problema de informatização. Imagine lá num rincão extremamente distante. Mas, de qualquer forma, é proposta do governo estadual ter um Estado inclusivo, sustentável e também digital e isso também se aplica à saúde, em todos os seus aspectos, desde prescrição, indicadores, coleta de dados, epidemiológicos e assim por diante, para que a saúde possa ter uma gestão adequada. Parabenizo as entidades participantes num tema tão sensível e eu diria até o seguinte, deputado, às vezes negligenciado, que parece uma coisa menor isso. Mas ela realmente não é, porque não adianta fazer o plano terapêutico, não adianta você fazer um determinado raciocínio e isso não chegar na pessoa objeto desse plano terapêutico de uma forma adequada. Parabéns ao Conselho de Farmácia, Defensoria Pública, nossa Procuradoria, a Secretaria Estadual de Saúde e a Assembleia Legislativa por estar trazendo um tema à pauta para que todos possam discutir. Muito obrigado. 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 Obrigado.